E lá na Sébia, ó Glória, e Jesus entrou naquele lugar, e quando Jesus entrou naquele lugar, diz, eu vejo vocês, Jesus vendo o mundo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, vai com o Tobi, queres ser curado? Ó Glória, tu acha que Jesus foi ali, vamos? Em outras palavras, digo eu, Jesus falou, tem alguém que é mais velho do que eu, que tem mais tempo naquele tanque do que eu tenho idade, porque Jesus se entende que ele foi crucificado por 33, 33 anos e meio, então Jesus vai em direção a alguém naquele lugar, e vindo o deitado, Jesus viu ele deitado, Quando Jesus vem em direção, eu vejo algumas coisas aqui, eu vejo uma pessoa, que de alguma forma está desanimada, mas ainda se acredita, uma pessoa que está desanimada consigo mesmo, porque quando tem que entrar, ele entrou, e agora ele tem que esperar mais um tempo, e eu tenho ninguém na Bíblia, além dele para dizer, quanto tempo ele tinha que esperar, porque ele tinha experiência, do que ele estava passando, Paramente, lá, a doença na vida dele, não estava somente no físico, porque eu tenho certeza que ele estava atingindo o emocional, é 38 anos, é muito tempo, esperando o milagre, Mas ele traz um grande, um grande exemplo para nós, ele não resistiu, ele não parou, ele não acabou, ele continuou, com glória, com aleluia, com aleluia, não precisaram falar o que eu vou falar aqui, sabe o quê? Porque enquanto eu falo isso aqui, Deus está falando com você, mas muitas vezes o seu caso, o que eu não precisava falar, é o teu casamento, é o seu esforço, quantos anos você está olhando por ele? Teu filho que entrou nas obras, alguém na sua casa, está com uma doença, que pode até não ser espiritual física, mas você sabe que Deus tem poder para curar, você sabe que Deus tem poder para te surpreender, E você está aí, com certeza já ouviu pessoas falarem, desiste de sair, desiste de sair, não tem jeito, mas não, ninguém tem que sair natural, e tem casos que é espiritual, Deus diz que vendo, e sabendo, e você está perguntando, Jesus, porquê, que há 38 anos, o senhor carrega poder há outros anos, mas porquê que você não foi visitar ele? Porquê que você não foi salvar ele? Porquê que você não foi curar ele? É porque é um tempo para todas as coisas, e Jesus diz, para alguém aqui, continua, continua, e ele continua, e Jesus vendo, deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, Perguntou, ele esquece de ser curado, irmãos, e sabendo que estava assim há muito tempo, irmãos, tem pessoas que falam para mim aqui nesta noite, O teu Deus não cura, porquê não curou? O teu Deus não liberta, porquê não libertou? O teu Deus faz isso e isso, porquê não fez ainda? Oh glória, mas eu vou dizer para você, continue, continue, porque eu estou vendo, porque eu estou sabendo, mas chegará o tempo, Para a tua vida, diga não Deus, mas diz eu, pode ser hoje, pode ser ainda neste ponto, pode ser ainda nesta noite, O choro durma a noite, mas a alegria vem ao amanhecer, oh aleluia, e na hora certa, a alegria vem ao amanhecer, Pastor, traduz alegria, resposta, milagre, libertação, cura, salvação, prosperidade, pai do casamento, pai do casamento, pai da família, Oh, recebe-se, a alegria vem ao amanhecer,